Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui, é 16 horas e um minuto, às 4 horas da tarde. Estou aqui no meu canal fazendo uma revisão e gostaria de bater um papo aqui com vocês enquanto eu faço esta revisão. Estou excluindo alguns vídeos, vídeos com visualizações poucas que estão monetizados. Só que assim, estão monetizados, o YouTube continua ganhando, mas eu não. Por quê? Porque vídeos, a gente só passa a ganhar depois de mil visualizações. E a partir de mil visualizações. E as novas regras do YouTube agora, está muito difícil, muito difícil mesmo, é de canais pequenos conseguir ter uma rendabilidade que, digamos assim, que vale a pena. Porque é complicado você gravar vídeos, editar, muitas vezes pagar mico com as pessoas, com a sua família, com alguém que lhe conhece. Sendo que eu não me importo com isso. Eu fazer aqui na história, faço o que eu gosto. Estou no YouTube, não pela grana. A grana é bom, mas não estou pela grana. Estou pelo... porque eu gosto, por querer ajudar as pessoas. Muitos vídeos eu faço para ajudar outras pessoas. Mas, ultimamente, está desanimador. Eu tenho conhecido meus que já saiu, já deixou de gravar vídeos. Pessoas que gravavam praticamente todos os dias, ou três, quatro vezes por semana. Está gravando um por semana, no máximo. Outros desistiram de vez. Outros emigraram para outras plataformas, que nem o Top Bus. E outras plataformas aí, que também pagam para suas postagens. E eu estou aqui ainda, teimando com o YouTube. O que significa o Top Bus? Eu fiz até um vídeo falando sobre isso a semana passada, mas eu excluí esse vídeo. Eu estive pesquisando sobre essa plataforma, e é assim, se você fizer postagem através do seu PC, do seu computador, você pode ter uma forma de pagamento variável. Até bonzinho, para quem dá sorte. Mas, eu fiz algumas postagens que deu até uma rendazinha boa. Porém, quando você continua postando, ver de aquilo crescer, aquilo dá uma parada. Não vou ficar tirando foto, enchendo o meu celular de coisa, para postar em troca de bobagem também. Quanto ao YouTube, Está ficando muito difícil, porque as visualizações caíram para 10%, 10% ou até menos disso. Você tem muitos inscritos e poucos que realmente lhe seguem, poucos realmente que acompanham o seu trabalho. Poucos que lhe incentivam a continuar. E isso desanima a gente também. Quanto ao pagamento, eu digo por mim, que eu cheguei até 75 dólares mensais. Porém, essa semana, ontem mesmo, eu... Sabe aquele balde de água super gelada, de só pedra de gelo que jogam em cima de vocês de surpresa? Foi isso. Porque eu já cheguei a retirar a mensal até 75 dólares. Mas, de ontem para cá, o canal... Mas caiu de uma forma que voltou para 12 dólares. Não sei o que aconteceu. Não sei se o YouTube teve um erro de cálculo, um erro de coisa. Porque são os vídeos que eu tenho, muito grande. Não são vídeos de 50 mil visualizações, nem de 2 mil, nem de 3 mil. São vídeos de 300, de 400 mil visualizações, de 700 mil visualizações. E cadê essas propagandas? Cadê esses empresários que dizem que ia investir no canal, que ia cortar o canal, as inscrições? Só ia monetizar canal acima de mil inscritos? 4 mil horas, anos de visualizações assistidas no seu canal? Que isso serviria para aumentar o lucro daqueles canais que estavam aptos a ter propagandas de vídeos bons, vídeos sérios, vídeos que realmente os empresários fossem apostar os seus comerciais nesses vídeos. E o que eu estou vendo não é nada disso. Porque como é que um vídeo tem 140 mil visualizações e tem um dólar e meio de receita, como é que pode? O YouTube está trabalhando simplesmente para os ricos, para os empresários, esquecendo que são vídeos simples que sustentam a sua plataforma. São vídeos de receitas, são vídeos de arte, são vídeos falando sobre saúde, entretenimento, outros assuntos importantes de canais pequenos que dão a sustentação, que dão a visibilidade maior ao YouTube. Porque tem grandes do YouTube aí que fala tanto bobagem, tanta bobagem e tem milhões e milhões de inscritos e eles investem em muitos comerciais caros Enquanto aqueles canais pequenos que também tem vídeos que merecem ser leloados pela plataforma do YouTube que merecem ter um crédito, uma credibilidade de comerciais em cima daqueles vídeos que não está tendo. E isso está desanimando, desanimando de uma forma que tem hora que eu penso em desistir definitivamente Mesmo gostando de estar no YouTube, mesmo gostando de estar fazendo vídeos para o YouTube Mas imagine você levar 3, 4 horas editando um vídeo, porque tem vídeos que dá trabalho, tem vídeos que você faz e joga Mas tem vídeos que você tem que cortar, colocar letra, fazer isso, fazer aquilo Para ter 30, 40 visualizações, para não ter um centavo, às vezes ter dois, três centavos Mas que vai para a plataforma do YouTube, para os empresários do YouTube Para o dono do canal só vem alguma coisa a partir de mil acessos É inaceitável, é muito ruim e os empresários só estão pensando neles E nos pequenos canais vão ficar sumidos, vão ficar conteúdos não vistos, conteúdos bons Não vistos porque eles não incentivam, eles não colocam na página de pesquisa Eles não colocam na página de indicações para que outras pessoas ao acessar um vídeo vejam outro E aí a coisa está ficando ruim E nessa brincadeira eu decidi excluir muitos vídeos meus Vou excluir bastante, mas bastante mesmo São vídeos não tão importantes Porque se fosse importante, as pessoas viriam, as pessoas viam, as pessoas compartilhavam As pessoas deixavam seus comentários Mas simplesmente a gente coloca e fica lá parado como se não tivesse nada E aí está complicado Então é isso Não o vídeo vai ficar muito longo Até o próximo vídeo Obrigado por estar aqui, por me escutar aí Um beijo no coração E eu vou continuar aqui apagando meus vídeos Fazendo uma lavagem Para que meu canal fique mais enxuto E quem sabe que o YouTube aumente mais a porcentagem da renda, da receita Sobre os meus vídeos, vídeos de outras pessoas que tem vídeos maravilhosos E está aí sendo esquecido pelo YouTube Tá bom? Tchau, tchau